Sabe aquela ronete amarela que eu tava querendo Agora eu tenho, agora eu tenho Fruto do meu esforço, talento e desempenho Agora eu tenho, chega de passar veneno Sabe aquela rio azul que eu tava querendo Agora eu tenho, agora eu tenho Fruto do meu esforço, talento e desempenho Agora eu tenho, chega de passar veneno Agora eu tenho, chega de passar veneno Agora eu tenho Antes pra ter algo eu usava o revólver Hoje eu uso o microfone, a minha firma tá forte Hoje tem som balada, tem motor pra acelerar As mina que nem me olhava, hoje elas vem me olhar E agora siga assim, correndo de falsidade Simpatia que não cola, só quero o Alvinho verdade Eu tô correndo atrás e sempre querendo mais O que era o meu sonho, hoje se tornou Hyundai E desacreditou e agora veio assim Vence, nunca desisti, olha pra mim e vê que eu consegui Tô com os cordão de ouro, aeropostale cheio de dinheiro Me lembro da minha infância, o que eu dizia Alvinho parceiro Um dia eu terei minha moto, trocavo a casa pra morar Eu tive fé em Deus, mento antes de sonhar Hoje tem variedade, tem até pra escolher R1, AX1, AX3, ATN, AKN, ATT Sabe aquela ronete amarela que eu tava querendo? Agora eu tenho, agora eu tenho Fruto do meu esforço, talento e desempenho Agora eu tenho chega de passar veneno Agora eu tenho chega de passar veneno Fruto do meu esforço, talento e desempenho Atendei心 F馬 no Tchau, tchau